E para encerrar o JR desta terça-feira tem o nosso quadro Arquivo RBA e hoje nós vamos relembrar o curioso caso do bezerro que nasceu com cinco patas. O bezerro nasceu na semana passada e deixou agricultores e veterinários surpresos. A quinta pata, que fica perto da cauda, é uma anomalia bastante rara entre os bovinos. Fiquei assustado, né? A gente nunca tinha visto uma coisa assim, né? Os donos do animal que cultivam fumo criam três vacas na localidade de Boa Vista. O leite para consumo da família serve para alimentar o pequeno animal com a mamadeira. Ele toma três litros por dia, um de manhã, um de meio-dia e um à noite. É que a gente nunca tinha visto um caso assim, né? Porque pensemos assim logo que ia morrer, né? Porque cinco pernas, né? Isso que causa ainda mais surpresa. O fato de o bezerro ter sobrevivido. Já está com dez dias. É que ele nasceu com um grave defeito no aparelho digestivo. Só que um dos problemas que o animal tem é que ele não consegue defecar, né? E até nós fizemos uma intervenção cirúrgica para ver se a gente conseguia corrigir esse problema. Só que nós não tivemos sucesso nessa cirurgia, né? Mas o impressionante é que o animal vem, mesmo assim, vem se desenvolvendo muito bem. Por enquanto, o animal só consegue urinar. Como se alimenta só de leite, a situação não é tão grave. Mas quando consumir alimentos sólidos, pode até morrer. Pode piorar a situação. É isso que a gente está esperando e até está surpreendendo como que essa situação já não se agravou. A tendência é piorar a situação. Por enquanto, o bezerro parece alheio ao risco e esbanja a saúde, o que deixa ainda mais surpreso o especialista. Como os outros quatro membros, o pequeno animal tem sensibilidade e até consegue mexer a pata. Não há explicação certa para o caso. Podem ter ocorrido uma doença infecciosa que gerou o defeito congênito, ou ainda um problema nutricional da vaca, como a falta de vitaminas. Outra hipótese para o defeito é a intoxicação da vaca por alguma planta, medicamento ou produto químico. Só que como não houve acompanhamento do veterinário e nem do agricultor, identificar a origem da anomalia fica mais difícil. O que também é uma incógnita é o sexo do animal. Não se sabe ainda se é macho ou fêmea, já que tem características dos dois. Para os donos, resta aguardar quanto tempo ele vai resistir.